Hoje mesmo eu vou embora, vou embora do céu Os colegas me deixaram sozinho conforme as mãos Também deixo meu amor, ai, ai, que bom no coração Também deixo meu amor, ai, ai, que bom no coração Até já vou, até já vou demorar Hoje eu vou embora, não posso mais morar Hoje eu vou embora, não posso mais morar Até já vou, até já vou demorar Hoje eu vou embora, vou embora do céu Os colegas me deixaram sozinho conforme as mãos Também deixo meu amor, ai, ai, que bom no coração Também deixo meu amor, ai, que bom no coração Até já vou, até já vou demorar Hoje eu vou embora, não posso mais morar Hoje eu vou embora, não posso mais morar Até já vou, até já vou demorar Até já vou demorar Toda vez que eu vejo o céu Meu bem que meus olhos pegam mais Eu quero que vou ver nessa alegria Morrer na tua filha que é bom demais Toda vez que eu vejo você Meu bem que meus olhos pegam mais Eu quero que vou ver nessa alegria Morrer na tua filha que é bom demais Pois com você fico doido e tratado Fico muito zerado Por esse amor Piso até comigo Mas só nesse terreiro Só existe mais que esse seu poder Toda vez que eu vejo você Meu bem que meus olhos pegam mais Eu quero que vou ver nessa alegria Morrer na tua filha que é bom demais Toda vez que eu vejo você Meu bem que meus olhos pegam mais Eu quero que vou ver nessa alegria Morrer na sua filha que é bom demais Mas com você fico doido e tratado Fico louco zerado Neste amor profundo Pensa até que o mundo é só esse terreiro Só existe nós dois e esse seu poder Morrer na tua filha que é bom demais 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 Ele é rico, mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga a prata no ar O tempo é um desculpe, o tempo é um desculpe, a memória O tempo é um desculpe e o tempo demora Vamos embora no repente, vamos embora se demora Vamos pra frente e vai dar pra lá Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e tentar Tanta coisa a gente inventar Mas no dia que a cozinha se arrebenta, as pedras vão pintar Ele é rico, mora na praia, mas quem trabalha, não tem vontade de morar Ele não chora, torna com fome, mas quem tem nome, joga pra tampar O tempo é um dia, 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 o tempo é um dia Vamos embora de repente, vamos embora se demora, vamos pra frente, o padrão é um tamanho Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar, tanta coisa a gente inventa Mas no dia que a cozinha se arrebenta, as pedras vão pintar Mas nasceu de quando? Agora as pedras vão pintar